Oi, gente, tudo bom? Escutem essa frase. Todos os homens são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Vocês se lembram de onde vem essa frase? Onde ela está? E qual é, na verdade, o endereço histórico dela? Essa frase está na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que foi feita sob o segundo congresso da Filadélfia em 1776, o famoso 4 de julho, que é a data em que os norte-americanos até hoje comemoram sua independência. Esse documento tem um endereço histórico muito franco e muito claro. É um endereço iluminista. Quer dizer, o século XVIII é a Era das Luzes, o momento em que novas ideias estão trançando pelo mundo e a Revolução Francesa, que logo depois virá com o ideal republicano, o ideal de voto universal masculino, está acompanhando, de certa forma, esse primeiro impulso que os Estados Unidos da América dão ao romper seus laços com a Inglaterra e se tornarem a primeira nação independente das Américas e a primeira nação do mundo a experimentar um regime republicano. Logo depois da Declaração da Independência, os Estados Unidos entraram numa guerra de sete anos contra a Inglaterra e essa guerra teve participação franca dos franceses, que inclusive ajudaram os Estados Unidos a terem seu reconhecimento de independência por parte da Inglaterra em 1783. Não por acaso, o tratado chama-se Tratado de Paris e foi assinado na cidade de Paris, a capital da França na época, lembrando a vocês, paradoxalmente ou não, que a França era uma monarquia absolutista naquele momento e quem estava no trono era ninguém menos que Luís XVI, o rei que depois seria julgado e condenado à morte pelos revolucionários em 1793, exatamente dez anos depois, no contexto da República Jacobina, na Revolução Francesa. Em 1787, os Estados Unidos publicaram, promulgaram a sua primeira Constituição, primeira e única, é a mesma até hoje. A Constituição de 1787 previa a proteção da propriedade privada, os direitos do homem, os direitos do cidadão, o federalismo, a ampla autonomia dos Estados e isso criou um regime republicano, de voto censitário, de liberdades civis, mas com o paradoxo da manutenção da escravidão. Nos documentos, tanto a Declaração quanto a Constituição, não fica claro se os negros, as pessoas de cor, os pretos, homens e mulheres pretos e pretas que vinham da África, afro-americanos, descendentes, portanto, que participaram de todo aquele fluxo da escravidão norte-americana que começa desde o século XVII, não fica claro se eles vão participar ou não dessa vida política. Então, quando se fala todos os homens são dotados pelo Criador, na verdade, são alguns. E essa expressão acaba deixando vaga e a possibilidade de várias interpretações, tanto de pessoas que vão afirmar tranquilamente, piamente, de que aquilo ali não está dizendo que todos os homens e todas as mulheres são iguais, independente de qualquer crivo, de qualquer firma, de qualquer natureza, de qualquer relação social, como do outro lado, outros vão dizer que não, não, é exatamente isso. Lá não está dizendo que existem homens pretos e homens brancos e que há diferença entre eles, porque não há. Então, a interpretação que diz que os homens são iguais e que ali estão dizendo todos os homens e todas as mulheres, independente da cor, isso é possível também. E a pessoa que mais levou isso a cabo e levou isso adiante foi Martin Luther King. Martin Luther King foi o grande líder, junto com a Rosa Parks, pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, de 1960, do século XX, portanto, século passado. E o Martin Luther King, que nasceu em Atlanta, ele vai para Washington naquele período e lá ele dizia, inclusive com diversos seguidores, ele dizia, as pessoas são iguais e nós queremos justiça, queremos simplesmente participar dessa vida de cidadania, de igualdade, de justiça, de liberdade, que os americanos fundaram cento e tantos anos antes. O discurso dele, famosíssimo, I have a dream, ou eu tenho um sonho, vale a pena procurar por ele, vocês acham aqui no YouTube, vocês acham em traduções na internet, vale a pena olhar e dar uma lida para ver o que ele discursou a mais de 200 mil pessoas que o ouviam ali naquela praça em Washington. Ele fazia esse discurso na frente, exatamente, nas escadarias do memorial Abraham Lincoln e isso é simbólico para nós nessa aula. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Lincoln é um dos nossos personagens principais, se não o principal dessa aula. E Martin Luther King está falando, então, ao povo o seguinte, nós recebemos um cheque sem fundo, uma nota promissória, que é a Declaração de Independência, dizendo que todos os homens nascem livres e têm direitos inalienáveis, segundo o próprio Criador. Luther King era um pastor protestante, inclusive, e ele trazia esse discurso com muita força, com muita energia. Foi quem mais, praticamente, na história dos Estados Unidos, falou que os documentos originais dos Estados Unidos, entre eles e principalmente a Declaração de Independência, já trazem consigo o protótipo, a semente de uma liberdade total, independentemente da cor, da raça, da posição social, enfim. Bom, esse discurso de Martin Luther King é fundante na história da cidadania afrodescendente nos Estados Unidos. Mas, muito antes, e aí sim, cem anos, praticamente, antes de Martin Luther King dizer, proferir, esse seu discurso, ir para as ruas, brigar por direitos civis, para os negros, os Estados Unidos estavam às voltas com outra questão. e essa é uma das maiores questões do século XIX norte-americano, se não do mundo, das Américas, sem dúvida nenhuma, que é a abolição da escravatura. Em 1860, nas eleições para presidente da República, Abraham Lincoln, que vai vencer e começar a sua presidência em 1861, ele já discursava com um tom que parecia ser cada vez mais amigável à causa abolicionista. A vitória de Lincoln e a abolição da escravatura que virá dois anos depois será um dos grandes detonadores da maior guerra civil que as Américas já assistiram, com mais de 600 mil mortos, que é a guerra de secessão norte-americana. Nós vamos falar sobre essa guerra nessa aula, mas antes de falar sobre essa guerra, é preciso que nós falemos sobre um outro elemento que também margeia o século XIX norte-americano, mais ou menos entre 1790 e 1795, começam nos Estados Unidos alguns grupos de negociantes e até pessoas ligadas a alguma produção artesanal a criarem estratégias de produção de máquinas internamente. A Inglaterra, naquele momento, que era a única nação do mundo que tinha máquinas, que tinha tecnologia da máquina a vapor criada por, ou beneficiada por James Watt e criada por vários outros engenheiros em torno dele, aquele desenvolvimento intenso que a Inglaterra passava em termos industriais, os ingleses fechavam isso às sete chaves, eles não deixavam sair. Então, eles não permitiam que engenheiros, que até mesmo operários muito qualificados saíssem da Inglaterra e fossem para outros países, levando seu know-how, levando seu conhecimento para esses outros países. Inclusive, máquinas e modelos de máquinas, projetos de máquinas, eram proibidos de sair da Inglaterra. Então, os Estados Unidos começaram a desenvolver a partir de si mesmos. Alguns grupos dentro dos Estados Unidos começam a empreender pela primeira vez algumas máquinas, algumas empresas e começam a produzir tanto têxteis quanto armas. Uma marca importante dessa época, a indústria norte-americana já nasce como uma indústria pautada na especialização da produção de armas. Mas não é à toa que hoje são a maior potência produtora de armas do mundo. Quase 60% das armas do mundo são produzidas lá. E, inclusive, eles, durante o século XIX, vão produzir mosquetes e vários outros armamentos, muito mais do que qualquer outro país. E não por acaso, eles vão entrar numa guerra civil que vai quase acabar com o país. Ou com uma boa parte dele, que é a parte sudeste do país. Na época, a gente vai ver daqui a pouco. Mesmo com o desenvolvimento de uma indústria ainda incipiente no final do século XVIII e virando para o XIX, não havia nos Estados Unidos um plano estatal de produção ou de crescimento industrial, de incentivo, de fomento à industrialização. O presidente, na época, era Thomas Jefferson. Ele governou os Estados Unidos entre 1801 e 1809. E o Jefferson falava isso. A grande aptidão dos americanos é ser agricultores. Um povo de uma cultura tradicional, protestantes, brancos, de origem anglo-saxã, com uma grande cultura de raiz, disciplinados, um país unido, um país agrícola. E um país voltado para a agricultura de exportação, para a agricultura de abastecimento e para a importação. Grandes negociantes havia nos Estados Unidos desde a época da colonização. Os comerciantes sabiam muito bem trazer os produtos que eles queriam, que a nação norte-americana desejava. E eles, então, seriam agricultores. Na visão do Thomas Jefferson e na visão de vários outros na época, os Estados Unidos teriam essa aptidão. Eles teriam esse futuro. Uma grande nação de agricultores, uma nação rica a partir do comércio, mas não tipicamente a partir da indústria, a partir da produção. Essa ideia de Jefferson vai mudar muito a partir de 1812, quando acontece, aliás, um grande contexto europeu de mudanças, que vai levar, inclusive, a mudança nos Estados Unidos. Vamos acompanhar isso. O que está acontecendo? É importante vocês terem essa geopolítica muito clara, para que a gente consiga entender bem como se vai formar todo o ideal norte-americano do século XIX e como se vai conduzir à Guerra Civil de 1861. Então, vamos lá. O que está acontecendo na Europa em 1812? Napoleão Bonaparte estava expandindo o Império Francês. Ele vinha galgando várias posições dentro da Europa e fora dela, em torno do Mediterrâneo, próximo à África também, na região do Egito. Ele vinha, então, comandando um Império vasto. Ele já tinha declarado o bloqueio continental às ilhas britânicas, aos comerciantes ingleses. Tinha fechado a Europa contra a Inglaterra. E os ingleses começaram a embargar navios norte-americanos que mandavam produtos para a Europa. A ideia dos britânicos é que eles tinham que embargar esses navios para impedir que se abastecesse a França, para justamente lutar contra Napoleão. Na verdade, em 1812, eles já estão em guerra contra Napoleão. A Rússia tinha furado o bloqueio e tinha já iniciado uma guerra contra Napoleão Bonaparte. Então, a Inglaterra, a Rússia, a Prússia, a Áustria já estão formando uma grande coligação. Eles já vinham fazendo isso e agora estão no auge produzindo formas militares de união, de unidade para cercar Napoleão e derrotá-lo. Neste contexto, vai eclodir uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Uma guerra que, na verdade, foi uma guerra que muitos consideraram como a segunda guerra de independência dos Estados Unidos. Eles tinham ficado independentes ali em 1783 e aí cerca de 25, 30 anos depois os Estados Unidos estão metidos numa guerra de novo contra a Inglaterra. Essa guerra contra a Inglaterra agora é uma guerra por questões diplomáticas ligadas a esses embargos, a esses assaltos que a Inglaterra fazia, as blitzes que a Inglaterra fazia bloqueando navios americanos que estavam subindo o Atlântico em direção à Europa. Então, nessa guerra que vai durar até 1815, os Estados Unidos vão conseguir resistir à maior força armada do mundo, que era a Inglaterra, sua antiga metrópole, e eles vão conseguir, então, render os ingleses. Eles vão conseguir, na verdade, fazer com que os ingleses entrem em acordo com os Estados Unidos, baixem as armas, cessem fogo e eles vão assinar um tratado em que a Inglaterra reconhece que não deve embargar os navios norte-americanos, reconhece a liberdade dos mares para os navios americanos e reconhece, de certa forma, a liberdade americana plena agora, porque se reconheceu a liberdade política, anos antes, agora está reconhecendo a liberdade econômica. O Thomas Jefferson, que começa falando que a agricultura era a grande aptidão dos Estados Unidos, que eles não precisavam de produzir nada internamente, era só importar da Europa e principalmente da Inglaterra, agora ele muda de ideia. Ele mesmo vai falar, agora a indústria e a agricultura tem que andar juntas, é para crescer o país ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a produção industrial norte-americana está agora coroada de uma ideia de que ser industriais e se tornarem realmente industriais significa serem livres. Então, a liberdade, a autonomia industriais estavam ligados à liberdade, a autonomia políticas também. Bom, nesse contexto, então, acontece um fenômeno interno, que é o seguinte, durante o período de guerra contra a Inglaterra, entre 1812 e 1815, vários comerciantes americanos ficaram sem ter condições de praticar o grande comércio que vinham praticando. Então, eles começam a pegar sobras de capitais que eles tinham e investir na indústria. Então, a partir desse momento em que uma nova mentalidade industrial vai sendo criada dentro dos Estados Unidos, vários comerciantes, principalmente da região norte, nordeste dos Estados Unidos atuais, essa região onde estão os estados da Pensilvânia, de Massachusetts, eles começam, então, a investir, o estado de Nova York também, eles começam a investir pesadamente em indústria. e essas indústrias vão começar a prosperar. Então, o contexto das guerras napoleônicas é positivo para os Estados Unidos de uma certa ótica. Quer dizer, do ponto de vista industrial, do impulso que a indústria precisava, foi muito positivo. Os comerciantes começaram, então, a produzir mais e mais e começaram a investir seu dinheiro na indústria mais do que no comércio. O comércio nunca vai parar, é claro, mas a indústria vai, nesse momento, ganhar um fôlego que nunca teve. Para entender como que a indústria se desenvolve, como o próprio país se desenvolve, é importante entender como que se desenvolve o território norte-americano. Como é que tudo começa? De 13 colônias, pequenas 13 colônias, na parte leste do que hoje são os Estados Unidos, eles se transformam nesse país continental, banhado por dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, com grande estratégia, ou, aliás, com grande posicionamento estratégico nas Américas e também com relação à Ásia, com relação à Europa, como eu disse, Atlântico de um lado, Pacífico de outro. Quer dizer, esse país gigante, como é que ele se formou? Bom, há uma história para isso. Em 1783, quando os Estados Unidos assinaram com os ingleses o Tratado de Paris, em que a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos da América, eles já, nesse momento, conseguem a concessão pela Inglaterra da região do Mississipi. Então, ele já tem, em 1783, uma região nova que já está anexada ali às originais 13 colônias que agora são originais 13 estados. E esses 13 estados vão crescendo e vão se transformando em 51 estados como eles são hoje. Em 1803, com o presidente Jefferson no poder, os Estados Unidos compram a Louisiana da França. E a Louisiana é uma região muito maior do que só o pequeno estado da Louisiana hoje. Então, abrangendo o estado de Mississipi, o estado de Missouro, o estado de Arkansas, por exemplo, e outros que estão nessa grande área que foi comprada da França. Também a Flórida foi comprada da Espanha em 1819. Vejam que está tudo no mesmo contexto do início do século XIX. E a Flórida é um ótimo endereço para se estar mais próximo do Caribe, se dominar o Golfo do México em termos de navegação. Isso é muito estratégico para os americanos. Em 1845, eles anexam o Texas com a anuência da própria população, com a aceitação, com a concordância da própria população que ali estava. Que o Texas pertencia à Espanha e pertencia agora ao México, mas é uma parte que tinha muito colono norte-americano ali, colono anglo-saxão. Então, eles vão aceitar a anexação, a junção aos Estados Unidos da América. Em 1848, depois de uma grande guerra contra o México, os Estados Unidos anexam o território que hoje correspondem aos estados do Arizona, de Nevada, Utah, Califórnia e Novo México. E finalizando esse grande momento de anexações, o Alasca é comprado em 1867, isso já depois da Guerra Civil, que acaba em 65, o Alasca é comprado pelos Estados Unidos da Rússia. Essa grande expansão territorial dos Estados Unidos diz muito para nós sobre como os Estados Unidos vão começando a ter mais e mais condições de se tornarem a potência que se tornaram no meados do século XIX e a potência que são até hoje em termos econômicos e geopolíticos. Já no início do século XIX, 1810 mais ou menos, começa uma marcha para o oeste norte-americano. Essa marcha para o oeste ou Far West, como é conhecido, a conquista do longe oeste, do velho oeste, é um grande processo político que implicou vários elementos. Estamos mais ou menos em 1820, 1825, 1830 e o governo norte-americano está cada vez mais incentivando as pessoas a irem para o oeste para levarem suas famílias e fixarem-se em territórios no oeste e criarem um sistema de ocupação para que o Estado, para que o país crescesse cada vez mais e outros Estados fossem nascendo. A primeira grande questão é a corrida do ouro, a busca por regiões mineradoras, na Califórnia principalmente, onde se vai achar mais ouro do que se achou em toda a história do Brasil. Na verdade, a produção aurífera ali vai alimentar violentamente uma indústria nascente que vai produzir muito a partir de meados do século. Havia naquele período uma ideia chamada destino manifesto. O destino manifesto era uma grande mentalidade que os estadunidenses divulgavam e que acreditavam que eles eram missionários da civilização nas Américas. eles deveriam levar o progresso a todo o território norte-americano e depois espalhá-lo pelas Américas como um todo. Anos antes do destino manifesto, inclusive, logo depois que os Estados Unidos venceram a guerra contra a Inglaterra em 1815 e começaram a consolidar o seu poder, eles lançaram, aliás, um presidente na época, o presidente James Monroe, lançou uma doutrina internacional de relações estrangeiras, inclusive, que foi conhecida assim como doutrina Monroe, cujo slogan era América para os americanos. Qual que é a ideia dos americanos nesse momento? É dizer que a América deveria estar livre da colonização europeia. Quando o Congresso de Viena se formou logo depois das guerras napoleônicas, o Congresso de Viena tinha o projeto de voltar à Europa como ela era antes de Napoleão, voltar os príncipes, princesas, reis e rainhas para os seus tronos, como fizeram com a Espanha, como fizeram com Portugal e, consequentemente, recolonizar toda a América. Então, naquele momento, 1820, 1825, esse período é um período em que os Estados Unidos estão tentando cada vez mais serem eles a referência dos americanos e não mais os europeus. Então, as Américas estão ficando independentes, já tinha havido diversas guerras aqui nas Américas, países como Argentina, México, Peru, Venezuela, Equador, Colômbia, já estavam independentes. O Brasil também, a partir de 1825, e todo esse contexto de países novos, nações novas, fresquinhas, novas, acabaram de ficar independentes, faziam com que os Estados Unidos se empolgassem muito e serem essa liderança nas Américas. Então, o presidente James Monroe, ao dizer América para os americanos, não está muito bem dizendo que a América é para cada um dos americanos, o Brasil para o Brasil, a Argentina para a Argentina, o México para o México, a Colômbia para a Colômbia. Mas eles todos para os Estados Unidos, ou melhor, para que eles todos estejam dentro dessa sombra diplomática estadunidense para a expansão dos mercados, para a expansão da diplomacia norte-americana. E nesse grande contexto da América para os americanos, surge também, então, esse discurso do destino manifesto, que vai além, ele é mais profundo, ele já tem uma conotação até mesmo religiosa, como se os Estados Unidos fossem um povo escolhido para levar a civilização e o progresso aos demais povos das Américas, inclusive os povos nativos dentro do território norte-americano, que são os índios. A marcha pro oeste não poupou os índios. Subindo os rios e construindo grandes ferrovias, primeiro por via fluvial, mas depois por via ferroviária, os americanos vão interligar a nação inteira, norte, sul, leste e oeste do país, e vão interligá-lo em detrimento de vários povos indígenas. Os indígenas vão ser massacrados por essa marcha pro oeste, que será inclusive um grande massacre da população nativa, quando não uma assimilação de parte ínfima dela. Quando os Estados Unidos ficaram livres na Inglaterra, eles tinham um problema. O grande problema que eles tinham internamente pra resolver é uma grande disparidade de composição, mesmo colonial, do sul e do norte das treze colônias. O sul era muito agrário, ligado à produção escravista, com utilização, portanto, de mão de obra negro-africana escrava, voltada à exportação e sem nenhum projeto de industrialização ou de mercado interno mais autônomo, digamos assim. Já o norte, não. O norte teve, desde sempre, uma economia pautada nas grandes negociações comerciais, em pequenas e médias propriedades de terra, produção pro abastecimento local, um mercado interno mais autônomo. O movimento abolicionista nos Estados Unidos, ele nunca cessou. Já no início do século XIX, já havia quem dissesse que os Estados Unidos tinham que abolir a escravidão, inclusive em nome do progresso. Essas ideias são protótipos, como eu disse no início dessa aula, com a discussão com Martin Luther King, por exemplo, já são protótipos dentro da Constituição, da Declaração de Independência deles. O próprio ideário iluminista não deixava de dizer que a escravidão era um outragem, era um absurdo. Mas a escravidão estava na base, no DNA da formação de todos aqueles impérios coloniais atlânticos e não era diferente nos Estados Unidos. Então, durante as décadas de 20, 30, 1820, 1830, 1850, até 1860, as discussões eram acaloradas, mas nada havia sido feito concretamente. Inclusive, décadas antes, os governos dos Estados Unidos haviam criado a Libéria, na África, para levar os negros africanos de volta para lá, de certa forma, como se quisessem se livrar das populações afro-americanas. com a eleição de Abraham Lincoln em 1861, Lincoln, que não era, de fato, totalmente abolicionista, ele tinha suas reservas, tinha seus cuidados, era um homem do seu tempo, ele próprio dizia que negros e brancos não iam conseguir conviver. Ele tinha muito mais a ideia de separar, segregar essas populações. Os abolicionistas mesmo estavam lá dentro do Congresso Nacional, eles eram deputados, eram políticos, ativistas, jornalistas, intelectuais, que falavam pela abolição por uma questão humanitária. Lincoln vai abolir a escravidão mais por uma questão estratégica. Isso uma nova interpretação diz. Mas não tira dele, inclusive, por ter sido presidente que esteve durante a Guerra Civil e que fez a abolição da escravatura, ele que assinou a lei de abolição, é a 13ª emenda constitucional à Constituição dos Estados Unidos da América. Não dá para tirar dele esse peso, essa responsabilidade e por que não dizê-lo desse mérito. Bom, os Estados do Sul, sete Estados do Sul interessados na continuidade da escravidão e que sabiam que Lincoln tinha uma abertura política a ouvir os abolicionistas e a colocar a pauta da abolição dentro do Congresso Nacional e aprová-la, ou seja, declarar o fim da escravidão, se declaram separados dos Estados Unidos da América. Eles têm adesão de mais quatro Estados também, então eles formam os onze Estados confederados da América. Esse é o nome do novo país que eles formam. Eles têm uma nova capital, um novo país e eles agora então são um grupamento de federações numa confederação. Assim como no Brasil nós vimos a confederação do Equador, para quem não viu a aula de Primeiro Reinado, assista, está aqui o link para vocês, dê uma olhada nessa aula porque essa aula vai falar sobre a confederação do Equador. Vocês vão ver o quanto que isso é semelhante ao que os americanos estão fazendo. Embora a confederação do Equador tenha uma dimensão menor e tenha sido combatida com mais veemência e mais rapidez pelo governo Dom Pedro I na época do Primeiro Reinado brasileiro, apesar disso, guarda uma semelhança muito forte em termos de filosofia mesmo, de construção de uma confederação de países novos, livres, separados do restante do Brasil mesmo que fizeram as onze federações, os onze novos países confederados do sul dos Estados Unidos na época do início da Guerra Civil. Quer dizer, então o que é a Guerra Civil ou Guerra de Secessão? Aliás, por esse nome, Secessão fica mais claro. Secessão significa cindir, separar-se, separação. Então, esses onze estados vão se separar do restante dos Estados Unidos da América. Na época, eles já eram 34 estados, então onze vão se separar e os outros vinte e três estados vão lutar contra esses onze estados. Isso é a Guerra Civil que vai durar de 1861 a 1865. Por que que Lincoln não deixou que eles se separassem? Lincoln, inclusive, que era um defensor das ideias de Locke e que dizia que qualquer povo, qualquer junta popular deveria ter condições e direito de se separar de governos que eles consideram autocratas, que eles consideram opressores? Por que Lincoln não deixou que eles ficassem livres? A questão política é maior, gente. A gente não pode jogar tudo dentro de uma perspectiva pessoal, quer dizer, não é um presidente que está definindo isso. Tem vários políticos envolvidos, tem várias questões tributárias, econômicas envolvidas. Só pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos na época, em 1861, eles tinham praticamente todo o mecanismo fiscal deles de cobrança de impostos sobre importação, que era milionário, estava no Sul. O Sul era o maior importador de produtos. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que o Norte tinha mais negociantes, o Norte é mais ligado ao comércio livre e logo depois, aliás, por consequência, os nortistas vão ser os primeiros a industrializar o país. Então, indústria mesmo havia mais no Norte, o Sul não tinha indústria. Então, o Sul era um grande importador e cada coisa que se importa da Europa, cada produto que chega, cada navio que aporta no Sul e eles compram produtos, gera impostos, tributação para a União, que vai ser chamada assim. Então, os Estados Unidos da América vão ser chamados de União e os confederados, ou os Estados do Sul que agora estão se separando, vão se chamar confederados. Então, é a União versus confederados. Então, toda vez que vocês ouvirem ou lerem o Exército da União está se referindo aos Estados Unidos que continuaram coesos com a capital em Washington e que se falar exército confederado está se referindo ao Sul, esses Estados que estão se formando para lutar contra a União e, quem sabe, conquistarem sua independência e formando um novo país ali onde estão hoje os Estados do Sul dos Estados Unidos. A Guerra Civil tem três grandes causas. A primeira é a escravidão. O Sul é escravista, o Norte é abolicionista. A segunda questão é a marcha para o Oeste que está ligada a essa primeira da escravidão, que é o seguinte, desde que começou a marcha para o Oeste nos anos 20, 30 do século XIX, os americanos dividiram, criaram uma divisão a partir do paralelo, 36 graus, 30 minutos, que dividia praticamente o país em dois. Os Estados do Norte deveriam expandir-se para o Oeste mantendo o trabalho livre e os do Sul deveriam se expandir para o Oeste mantendo o trabalho escravocrata. Esse é o chamado Acordo de Missouri. Era uma ideia de fazer com que o país crescesse equilibrado para o Oeste, já que ele era no Sudeste escravista e no Nordeste trabalho livre, que ele crescesse equilibradamente dessa forma na faixa Norte e na faixa Sul. Mais alguns países, perdão, mais alguns Estados como Califórnia, Novo México, que estavam nascendo naquele contexto, naquele contexto de anexações de compra de territórios, como eu disse a vocês agora há pouco, eles já se autodeclararam Estados afinados com o ideal da abolição, do ideal do trabalho livre. E eles estavam no lado que deveria ser, segundo o tratado de Missouri, escravocrata. Então, isso já começa a criar furos. Em 1850, o Congresso Nacional aprova que o Estado deve escolher se quer ser escravista ou não. E a enorme maioria do Oeste norte-americano, desse novo território estadunidense, estava cada vez mais inclinado ao fim da escravidão e ao trabalho livre, já nascendo assim. Inclusive, a marcha pro Oeste era muito alimentada de imigrantes que são trazidos da Europa ou que vêm da Europa espontaneamente e ao entrar nos Estados Unidos são encorajados pelo regime, pelo governo, a irem pro Oeste para ocuparem aquelas terras de lá. Em 1862, já com a guerra em curso, Abraham Lincoln aprova o Homestead Act. O que é o Homestead Act? É um ato, uma lei que prevê que todo colono que saísse do Oeste fosse para o Oeste e se estabelecesse em terras ao Oeste desenvolvendo-a e se tornando fixo lá, ocupando-a, esse colono teria direito, depois de cinco anos ocupando essa nova terra, teria o direito a ter a posse dessa terra num máximo de 168 acres de terra e nesse momento começa então a famosa lei de terras dos Estados Unidos, começa mais e mais o estímulo à mão de obra livre, porque essa lei estipulava que o indivíduo tinha que ocupar a terra e utilizar mão de obra livre e não escrava. em 1863 a lei de abolição da escravatura foi assinada por Abraham Lincoln sem indenização aos proprietários de terra, que ficaram mais ainda furiosos e continuam lutando na guerra civil. Com os escravos agora libertos, eles vão para o norte e vão se alistar no exército nortista e vão engrossar mais ainda as fileiras do norte para lutar contra o sul. A terceira grande causa da guerra civil é a causa alfandegária, a questão protecionista. Vamos entender bem isso aqui. Como o norte é industrialista, está desenvolvendo sua industrialização, qual é o grande interesse dos nortistas? O grande interesse do norte é fazer com que as tarifas alfandegárias estadunidenses sejam as maiores possíveis para evitar que produtos estrangeiros entrem nas alfândegas dos Estados Unidos a preços muito baixos e assim inibam a industrialização interna. Então, para estimular a indústria e o consumo internos, os nortistas que são industriais, que estão desenvolvendo a indústria, querem taxas alfandegárias mais altas. Eles defendem um protecionismo alfandegário. Então, isso que é proteger a alfândega, aumentar os impostos para estimular a indústria e o comércio locais, nacionais. Já os do sul, que são agricultores, eles querem comprar produtos baratos, não estão importando com a indústria, para eles que não têm indústria, eles não têm interesse em terem tarifas altas, pelo contrário, querem tarifas baixas para que eles possam comprar seus produtos com preços mais baixos. Então, o protecionismo alfandegário defendido pelo norte é contrário em relação ao sul, que defende uma liberalização das alfândegas. É um comportamento totalmente liberal em termos de taxação para não haver muitos impostos para poder justamente os produtos ficarem mais baratos. Praticamente, essa guerra acontece na região sul e destrói muitas das fazendas, fazendo com que muitas famílias tenham que fugir do sul. Em 1865, a guerra de secessão acaba, o sul é vencido pelo norte e os nortistas impõem o seu modelo de vida, o seu modelo de economia a partir dessa questão do protecionismo, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento do comércio interno, da interligação entre leste e oeste a partir de ferrovias, a partir de uma grande revolução industrial que já vinha sendo feita e agora vai se consolidar. Então, muitas famílias do sul vão fugir, vão imigrar para as Américas, muitas virão para o Brasil, inclusive. Há uma crise da economia algodoeira, inclusive, desde o início da própria Guerra Civil, uma vez que a guerra aconteceu no sul, ela destruiu as fazendas do sul justamente porque ali foi o palco da Guerra Civil. Foi uma guerra violentíssima, matou mais de 600 mil soldados, foi uma guerra moderna, utilizando armamento de grande porte na época já, inclusive metralhadoras entraram em cena naquela guerra. É uma guerra de trincheiras também, assim como a guerra, a Primeira Guerra Mundial. uma guerra muito violenta, morreram mais soldados do que durante a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. E com o fim da escravidão, como eu disse no início da aula, estava só começando o problema, porque os escravos vão começar a participar agora, apesar de serem libertos, eles vão passar por grandes humilhações, um grande apartheid social, uma segregação violenta, inclusive legal, dentro da legislação, que é algo que Martin Luther King, Rosa Parks e outros líderes do século XX vão lutar contra. Então, naquele momento, vai nascer a Ku Klux Klan, uma das clãs, porque na verdade existem outras clãs na época, outras associações, que são associações ultra-racistas contra os negros, associações macabras que violentam os negros, que difamam os negros, que chacinam, que lincham os negros nas ruas, em casa. Então, a Ku Klux Klan vai se transformar no grande símbolo do racismo norte-americano sistemático. Infelizmente, a Ku Klux Klan, inclusive, tem adeptos, hoje, ilegais, totalmente clandestinos, mas tem adeptos e existe ainda o perigo desse ódio, desse racismo violento se voltar contra pessoas dentro dos Estados Unidos, mesmo depois de tantas conquistas como eles tiveram depois dos movimentos dos direitos civis, dos direitos dos negros, no século XX, como eu disse. Bom, gente, para finalizar, só um detalhe sobre todo esse contexto, os Estados Unidos, a partir do final da Guerra Civil, eles passam, então, de certa forma, eles cumprem, eles concluem todo esse grande momento que a gente começa a chamar de Revolução Americana, desde a Independência em 1776 até o final da Guerra Civil em 1865. Quer dizer, quase 100 anos de uma grande revolução em que eles vão adaptando, organizando econômicas capitalistas e começam a se expandir territorialmente, resolvem esse drama interno da escravidão e das tarifas alfandegárias, numa guerra civil violenta, monstruosa, mas resolvem, a partir desse momento, suas estruturas econômicas, tornam o país um pouco mais uniforme ou menos desuniforme e constituem uma nação nova. E, a partir desse momento, os Estados Unidos vão começar a figurar no cenário internacional com uma grande potência, uma personagem da história da geopolítica, a partir desse momento, cada vez mais proeminente, finalizando a Primeira Guerra Mundial, lá no início do século XX, eles são, junto com o Japão, as duas novas grandes potências fora da Europa, começando uma nova história completamente diferente, em que eles vão se tornar, depois com a entrada da União Soviética também, os grandes protagonistas de todo o cenário do século XX. Mas, sobre isso, nós temos que falar numa próxima aula. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.